Eu espero o grande dia chegar Eu espero ouvir o meu nome e chamar Eu anseio pela sua volta, ó Deus Eu espero, eu espero, eu espero Eu espero pela sua volta Eu espero o grande dia chegar Eu espero me encontrar contigo Eu espero, eu espero, eu espero Eu espero o grande dia chegar Eu espero ouvir o meu nome e chamar Eu anseio pela sua volta, ó Deus Eu espero, eu espero, eu espero Eu espero pela sua volta, eu espero o grande dia chegar Eu espero me encontrar contigo Eu espero, eu espero, eu espero Eu espero pela sua volta, eu espero O grande dia chegar Eu espero me encontrar contigo Eu espero, eu espero, eu espero E quando este dia chegue Vou estar com Cristo e vou reforçar E quando este dia chegue Vou estar com Cristo e vou reforçar E com o corão e os nossos pastos em mim E lá no céu nós cantaremos Santo, Santo, Santo E nós cantaremos Santo, Santo, Santo E com os anjos nós cantaremos Santo, Santo, Santo E nós cantaremos Santo, Santo, Santo Eu espero pela sua volta Eu espero o grande dia chegar Eu espero me encontrar contigo Eu espero, eu espero, eu espero Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Diga Santo, Santo, Santo Somente Ele é Santo Santo, Santo, Santo Eu espero, eu espero, eu espero Eu espero, eu espero, eu espero